Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, este sujeito maravilhoso aqui ao lado é o mestre do terror. E hoje é dia de falar de uma gratíssima surpresa em todos os sentidos que chegou até as minhas mãos. Eu estou falando da graphic novel Fahrenheit 451, baseada na obra de mesmo nome, é claro, do Ray Bradbury. Cara, essa obra, aliás, é do Tim Hamilton, né? Vamos já deixar de caro isso. De caro isso é ótimo, né? Vamos lá deixar de cara isso esclarecido. Meus amigos, é um material simplesmente fantástico. É um material simplesmente maravilhoso. Quem acompanhou aí o canal há um tempo atrás aí, deve ter assistido o vídeo em que eu faço um unboxing de uma compra que eu fiz com o meu amigo Jair, lá do grupo de WhatsApp Gibiteca do Colecionador. Jair é um vendedor lá, ele vende muita coisa legal, é extremamente confiável. É um cara com o qual você pode contar, pode comprar com ele sem medo. E eu fiz uma compra com ele de uma minissérie do Batman e Tarzan, um crossover, que vai ter vídeo aí no canal, com certeza. E ele me mandou alguns mimos, alguns presentes. E um deles é essa joia aqui. Eu conheço, é claro, Fahrenheit 451, de ouvir falar, porque eu sou um fã da obra do Ray Bradbury, né? Eu tenho, inclusive, alguma coisa dele em quadrinhos. Eu tenho Crônicas Marcianas, livro que eu comprei e, na verdade, ainda nem li, mas comprei e vou ler, com certeza sou fã da obra desse cara. E eu já tinha ouvido falar muito do Fahrenheit 451. Um livro com uma pegada bastante pesada, que não caiu no esquecimento, vamos dizer assim, não ficou datado. Sobre muitas formas, não ficou datada a história. Faz uma crítica social bastante pungente e nos traz um mundo, uma realidade, em que as coisas se encaminharam para uma sociedade apática e, vamos dizer assim, escravizada mentalmente, espiritualmente, por seus próprios hábitos e por suas próprias incapacidades. E isso alimentado pelas autoridades, alimentado pelo governo. Pode alguém dizer assim, não tem nada de novo aí e tal, mas muitas vezes a questão não é o quão nova, o quão original é uma ideia. É o quanto ela é bem explorada. Além do mais, na época em que esse material foi escrito, né, estamos falando aí de bastante tempo. E a obra original, ela tinha um outro peso nesse sentido, né, e de lá pra cá ela não perdeu força. Vamos começar mostrando aqui, ó, essa obra da Editora Globo, uma coisa que me surpreendeu, né, Eu não sabia que a Editora Globo lançava ou havia lançado coisas maravilhosas assim, né, uma lombadinha quadrada. Ou a obra veio com um prefácio do próprio, né, Ray Bradbury, né, ele fez uma introdução à obra comentando sobre quando ele a escreveu, o que sentiu, ideias por trás dela. E aí, depois, se inicia a história. É uma história bastante difícil de falar, porque não se trata de ser difícil de falar porque você acha confusa ou porque você não sabe o que dizer, é difícil de falar dela sem falar demais dela, sem entregar demais da história e sem acabar estragando, portanto, a leitura de alguém. Que é uma coisa que eu não gostaria de fazer. Eu não tenho esse hábito, eu não tenho a intenção de dar spoilers demais sobre a obra, mas é muito difícil porque você fica com vontade logo de deslindar o roteiro. Vamos tentar ser sucintos o bastante para não entregar a obra, para não entregar o que acontece aqui sem ser genérico demais a ponto de não conseguir deixar claro o quanto ela é boa. Nós estamos falando de um futuro em que a sociedade proibiu os livros. Vamos resumir assim, neste futuro, neste universo, a sociedade proibiu os livros. Os livros são considerados nocivos. Considera-se que os livros trazem ideias ruins para as pessoas e causam a degradação da sociedade. Olha a que ponto essa inversão de valores. Os livros acabam, segundo as autoridades, segundo a ideia vigente nesta época, eles acabam causando os males da sociedade. Porque eles fazem as pessoas pensar em coisas que não deveriam pensar. Acendem nelas sentimentos de revolta e tal. E neste futuro, neste universo distópico aí, existem os bombeiros, mas a função deles é totalmente diferente daquela que conhecemos. Os bombeiros aqui não são soldados do fogo, no sentido de que eles salvam pessoas das chamas, de que eles apagam incêndios. Aqui eles são os causadores dos incêndios. A função dos bombeiros é quando há denúncias de que alguém tem livros, está escondendo livros ou coisas assim, eles vão até lá e simplesmente incendeiam esses livros. E se necessário for, ou muitas vezes mesmo, quando não é necessário, incendeiam as casas dessas pessoas e as próprias pessoas. É realmente o contrário total da ideia que nós temos de bombeiros. Eles estão lá para incendiar, não para apagar incêndios. E inclusive a própria ideia de que bombeiros um dia combateram incêndios é uma coisa que os bombeiros aqui até duvidam. Eles até fazem chacotas e tal, porque eles não acreditam que é verdade que um dia a corporação dos bombeiros combatia o fogo, ao invés de provocava o fogo. E esses bombeiros, há um cara chamado Montag, ele é um bombeiro, e ele começa a se questionar, ele começa a ter questionamentos sobre o quão nocivos ou não são os livros, sobre o tipo de vida que eles vivem. E ele conhece uma garota, e essa garota, que é essa moça aqui, ela acaba com o jeito dela, tagarela e tal, e ela acaba incutindo nele muitas ideias e muito mais dúvidas. Essa menina acaba morrendo, eu creio que eu posso contar isso e tal, e esse é um dos estopins, se não o estopim mais importante para o Montag decidir mudar a vida dele e tentar conhecer o que há por trás dos livros. Ele começa a perceber o quanto a sociedade em que eles vivem se tornou fria, o quanto a sociedade em que eles vivem se tornou inóqua, tipo, a guerra se tornou uma constante, que não causa absolutamente nenhum tipo de sabor, de temor, de preocupação nas pessoas. As esposas, por exemplo, amigas da esposa dele, comentam sobre seus maridos estarem indo para a guerra, como se eles estivessem falando que iam pescar, não tem nenhuma importância nisso, já meio que planejando o que farão se eles não voltarem, que vão continuar a vida. Não há apego emocional, não há apego moral, não há amor mais. A TV, que ali não é, na verdade, bem a TV, eles assistem na parede, eles chamam de a parede, onde é que se projetam as imagens. Mas, ao tudo e ao cabo, é a boa e velha televisão, mais do que nunca, comanda todos os lares da América, as pessoas só têm olhos para ela, e toda a diversão e interesse que uma pessoa pode ter, que uma família pode ter, vem dessa TV, vem da parede, como eles chamam. Os livros estão completamente esquecidos, são considerados totalmente proibidos, e uma pessoa vista com um livro, inclusive, acaba sendo denunciada às autoridades, aos bombeiros, as pessoas consideram mesmo portadores de livros, quase como pessoas que portam drogas. E é nesse mundo tão hostil e maluco, que o nosso bom e velho Montag acaba descobrindo que ele não serve mais para aquela vida, que ele não quer mais aquela vida, mas é só ele que não quer. A esposa dele, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, eu preciso lembrar que ele é um desses bombeiros incendiários, todos estão muito longe de entender as novas dúvidas e os novos posicionamentos do Montag. E nesta doideira, cheia de tensão, medo, altos e baixos, ele acaba conhecendo outras pessoas, se envolvendo com outras pessoas, e é tudo um processo muito tenso, muito doloroso até, muito sofrível, mas não entendam mal, sofrível é o processo pelo qual ele passa, você sente a tensão do personagem, você torce por ele, você tem a impressão de que vai acabar de determinada maneira, e você não quer crer que vai acabar daquela maneira, você torce desesperadamente para que seja diferente, a simpatia do personagem, ela te compra imediatamente, você logo está torcendo por ele, e você lê muito facilmente, você devora essa edição. Como eu disse, eu não li Fahrenheit 451, então eu não posso comparar essa adaptação, que aliás, mais uma HQ baseada em alguma obra da literatura, que aparece aqui no canal, e eu não li a Fahrenheit 451, eu não posso fazer comparações entre a obra em quadrinhos e a obra original, mas como o próprio Ray elogia muito essa obra do Tim Hamilton, ele só tem elogios para a obra, eu só posso crer que realmente ficou, no mínimo, muito próxima à obra original. Recomendo demais Fahrenheit 451, a obra em quadrinhos, caso você não tenha interesse ou possibilidade de ler o livro, eu sem dúvida, futuramente, pretendo adquirir o livro e ler, quero ter essa comparação, quero poder ter essa visão das duas formas de contar a mesma história. Jair, muito obrigado de novo por essa obra fantástica, você falou mesmo que achava que eu ia gostar muito e cara, acertou em cheio. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí para mim e para o meu querido mestre do terror, que com certeza não queimaria livros.